13. Homem-Legarto. Lenda. Estando nós rodeados de muita e riquíssima história, trazemos agora uma lenda. A lenda que foi passando de geração em geração para explicar este local que entra terra adentro. É a lenda do Homem-Legarto. E conta-se assim. Havia em tempos uma velha senhora que, vivendo neste Monte Novo do Castelinho, foi visitada por uma mulher que nunca tinha visto antes. Mas esta mulher disse ser sua vizinha e que gostaria de mostrar a sua simpatia, convidando a idosa a visitar a sua casa. Apenas impunha uma regra. Que por nada deste mundo invocasse o nome de Deus. A anciã estranhou, mas concordou. Ao entrar na cova, que era a casa da sua vizinha, viu riquezas sem fim. Mas mais estranhou, ao ver o marido da vizinha, meio homem, meio lagarto. Assustada, benzeu-se e gritou o nome de Deus. Ora, isto quebrou o encantamento e tudo desapareceu. Casa, riquezas e o Homem-Legarto. Mas conta ainda a lenda que o Homem-Legarto ainda existe e é o guardião deste sítio. Escondendo-se de tudo e de todos. Até mesmo da equipa de arqueólogos que, desde a década de 1980, tem revelado mesas do Castelinho como um dos mais importantes sítios arqueológicos do sul de Portugal. Tchau. Tchau.